Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Olha pessoal, eu tive que fazer essa tela de linha de anzol para proteger meu lago, porque pássaros né, como bem te vi, Martim Pescador, estava pegando todos os meus alevinos e aí não dá né pessoal, aí eu tive essa ideia de fazer essa tela aí, colinha e deu certo porque, como vocês sabem, os pássaros, eles pegam os alevinos no voo né, então essa malha de tela aí ó, feita com a linha de anzol ela evita que eles vêm voando para pegar os peixes, então eles só ficam observando, mas não conseguem pegar eles posam ali ó, nessa casinha aí ó, mas não conseguem fazer o voo, quando eles vão voar sob a água aí, aí o que acontece? eles vêm e colidem, é contra essa malha de tela aí ó, feita com a linha de anzol e para fazer aí pessoal ó, muito simples, como a margem do meu lago aí é toda de alvenaria eu fui pregando ó, prego de aço, como vocês podem ver aqui ó, ó ó, esticando a linha e formando uma tela mas ficou bacana, somente assim pessoal, que eu consegui evitar né, que os pássaros, estivessem pegando meus peixes é isso aí pessoal, vocês que gostaram aí, curtem, comentem, compartilhem, né, não dá nada não a ideia, essa ideia aí pessoal, deu certinho, tá bom, eu poderia ter usado uma linha um pouco mais grossa mas como essa eu já tinha, eu utilizei ela, essa linha 040 de pesca, linha normal, Deus abençoe a todos